Tem, 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 pode ir, tem, agora foi, tem, tem, ó, tem, ó, 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 tem, ó, tem casa na praia, festinha com os quebradas, ó, entra 108 centos, tem casa na praia, festinha com os quebradas, ó, quer o Piquê? Então vamo a caçar Umas pra as pôs, outras pra as meca Tipo assim Então vamo a caçar Umas pra as pôs, outras pra as meca Chama ela que ela vem De peitinho coladinho na areia De bumbum pro alto Chama ela que ela vem Passando bronzeador Cena mais forte que o assalto Já virou meu alvo De peitinho coladinho na areia De bumbum pro alto Chama ela que ela vem Passando bronzeador Cena mais forte que o assalto Já virou meu alvo Tipo assim Chama ela que ela vem Ave Maria Tinha missão de areia Vem casa na praia Festinha com os quebrada Então vamo a caçar Umas pra as pôs, outras pra as meca Tipo assim Tipo assim Então vamo a caçar Umas pra as pôs, outras pra as meca Chama ela que ela vem De peitinho coladinho na areia De bumbum pro alto Chama ela que ela vem Passando bronzeador Cena mais forte que o assalto Já virou meu alvo De peitinho coladinho na areia De bumbum pro alto Chama ela que ela vem Passando bronzeador Cena mais forte que o assalto Já virou meu alvo Tipo assim Chama ela que ela vem Ave Maria Tinha missão de areia Ah!